Interessante. Antes eu queria trazer aqui só uma notícia para a gente, mudanças no cartão de crédito começam a valer hoje. Você aí que utiliza cartão de crédito, fique atento em mudanças que começam a valer nesta segunda-feira. Está na nossa página no UOL, os donos de cartão de crédito poderão transferir o saldo devedor da fatura para uma instituição financeira que oferecer melhores condições de negociação. Isso é uma medida muito importante que começa a valer hoje. Aquela pessoa que está com uma dívida de cartão de crédito e que tem os maiores juros do nosso país, é um custo muito alto esse crédito, ela vai poder transferir isso para uma outra instituição financeira. Da mesma forma como a gente faz com mudança de plano de telefone, com mudança de plano de saúde, agora entra em vigor também para o cartão de crédito. É o que entra em vigor segundo uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que foi aprovada em dezembro do ano passado e que busca diminuir o endividamento e melhorar a capacidade do consumidor se planejar. A resolução é a mesma, que desde janeiro limitou os juros do rotativo do cartão de crédito a 100% da dívida. É ainda muito alto, mas tem esse limite. Não estava prevista na lei do programa Desenrola, portabilidade do saldo devedor da fatura, que foi aprovada na última reunião do Conselho Monetário Nacional do ano passado. A medida também vale para os demais instrumentos de pagamento pós-pago, modalidades nas quais os recursos são depositados para o pagamento de débitos já assumidos. A proposta da instituição financeira deve ser realizada por meio de uma operação de crédito consolidada, que reestruture a dívida acumulada. Além disso, essa portabilidade da dívida terá que ser feita de forma gratuita. Eles não poderão cobrar para fazer essa mudança. E caso a instituição credora original faça uma contraproposta ao devedor, a operação de crédito consolidada deverá ter o mesmo prazo de refiniciamento da instituição proponente. Segundo o Banco Central, a igualdade de prazos vai permitir a comparação dos custos. O Conselho Monetário Nacional também aumentou a transparência nas faturas do cartão de crédito. Também a partir de hoje, as faturas deverão trazer uma área de destaque com as informações essenciais, como o valor total da fatura, a data de vencimento da fatura por período vigente e o limite total de crédito. Isso é extremamente importante. Tem uma lista aqui dessas novas regras. As faturas deverão ter isso aqui. O valor do pagamento mínimo, o valor dos encargos a serem cobrados no período seguinte, as opções de financiamento do saldo devedor, taxas efetivas de juros mensal e anual e o custo efetivo total da operação de crédito. Nossa, chega tarde até isso, né, Josias? É impressionante o quanto essas dívidas de cartão de crédito endividam os brasileiros e complicam a vida de famílias brasileiras como um todo. Essa portabilidade dessa dívida é algo positivo, né? Sem nenhuma dúvida, Fabioli. Como você disse, chega muito tarde. Você sabe que no Brasil há dois tipos de assalto a banco. O mais conhecido, que é de fora para dentro, mas a fatura do cartão de crédito mostra que há um assalto também de dentro para fora. Porque é um assalto a taxa de juros cobrada da clientela do cartão de crédito, que é uma modalidade utilizada muito por pessoas que o salário acaba antes do fim do mês. As pessoas usam o cartão de crédito para comprar comida, não é nem comprar bens duráveis, comprar roupa, nada disso, é comida mesmo. E, às vezes, a pessoa tem vários cartões de crédito, está vencendo um, usa o outro e tal, e acaba se endividando, virando um superendividado e não consegue mais sair daquele círculo vicioso. O governo já tinha providenciado uma redução dos juros do cartão de crédito, mas ficou 100%, o que ainda é uma excrescência. E essa possibilidade de o devedor do cartão de crédito submeter os bancos a uma concorrência para disputar a dívida dele, porque, normalmente, Fabíola, é muito curioso isso, mas os grandes inadimplentes no Brasil são os ricos. O pobre quer pagar a dívida dele e faz questão de ter o nomezinho limpo ali, evitar que o nome vá para o Serasa, para o SPC. Então, o usuário mais humilde do cartão de crédito não quer ficar inadimplente, ele quer pagar. Então, os bancos, agora, com essa providência, vão passar a disputar essa dívida de uma pessoa que quer ser boa pagadora. Então, você pode, uma pessoa que esteja encalacrada, você oferece condições mais adequadas, taxas mais adequadas, para que ela se livre daquela dívida. E o senhor pode pegar a sua dívida e transportar para um outro credor. Aí, o novo credor paga a dívida e assume o débito e você vai pagar, o devedor vai pagar em condições menos draconianas. Então, é como você disse, uma providência que chega muito tarde. Esse tipo de concorrência já existe no mercado de celulares. Se você está com uma operadora de celular que cobra muito na sua conta mensalmente, você pode levar o seu número para outra empresa, que te ofereça condições mais vantajosas. E assim também para quem deve muito num banco, você pode negociar com outro banco. Se te oferece melhores taxas, você pega lá um empréstimo pessoal, paga naquele banco que está te explorando e vai para o outro. Então, é a concorrência, Fabíola. O nome disso se chama concorrência. E demorou a chegar a esse mercado do cartão de crédito. É uma providência que chega muito tarde, chega bem e chega tarde. 11 horas e 41 minutos.